Olá, pessoal, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui neste mais um dia de apresentação das atividades da PECS. São as conferências online que todos os sábados nós ministramos aqui, sempre discutindo um tema relativo à programação existencial, à programação de vida, e é muito importante que todos sempre lembrem aquele tema principal que nós sempre falamos nas atividades da Conscienciologia. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui. Tenha suas próprias experiências. Coloque em prática e verifique se isso tudo que eu estou dizendo faz sentido. Não porque eu vou trazer nenhuma inverdade aqui, mas sim porque é a grande oportunidade de você validar, questionar e aplicar a esta realidade que é a minha prática, mas no primeiro momento é a sua teoria. Ok? Nós temos a oportunidade hoje, a pedidos de várias pessoas que interagiram conosco, nós nessa semana, na semana passada, nós fizemos o lançamento deste livro, que é o livro Autogestão Existencial, diretrizes da autogestão existencial, e nós, muitas pessoas pediram para que a gente pudesse fazer uma apresentação, explicar do que se trata o livro, o que envolve, como que ele foi pensado, como ele foi delineado. Então, essa é a ideia que nós estamos aqui para discutir sobre esse livro. Iniciando a nossa conversa aqui, por uma reflexão sobre como é que surgiu a ideia do livro. Esse é um livro, como eu tenho dito para alguns que nos questionam, ele é um livro que surgiu de uma aplicação prática minha. Eu cheguei na Apex, quando eu me deparei com esse curso, ele é um livro que derivou do curso Autogestão Existencial, eu comecei a observar quão oportuno seria entender um pouco mais sobre autogestão e como que eu poderia aplicar isso na minha prática do dia a dia. E conforme eu fui estudando um pouco mais a temática da autogestão existencial, eu fui começando a perceber que, se eu fizesse a utilização da proposta, dividindo a minha vida em várias áreas e levando no meu cotidiano uma observação de que área eu estava investindo mais, de que área que estava sendo mais exitosa, quais áreas da vida eu estava tendo resultado pouco efetivo. Se eu fizesse uso desta lógica, eu poderia ter melhores resultados, um desempenho evolutivo muito melhor. E daí surgiu a ideia de começar a aplicar essa prática da autogestão existencial. Eu, ao longo de três anos, eu comecei a fazer um acompanhamento muito efetivo. Eu parei, refleti sobre as minhas áreas, as minhas metas de vida e comecei a colocar desafios para que eu conseguisse cumprir. Então, o primeiro passo que eu utilizei foi quais são os meus grandes objetivos, quais são as minhas grandes metas e como eu posso fazer para desenvolver essas metas, alcançar os melhores resultados. Então, esse foi o primeiro desafio que eu coloquei para a gente começar a ter uma prática efetiva de um melhor desempenho. Então, esse foi o ponto principal. Só que, para começar a pensar sobre autogestão, sobre as diretrizes da autogestão, eu comecei a entender um pouco mais como é que funcionava a autogestão. E dentre os capítulos que aqui estão no livro, tem um capítulo que é específico sobre como é que funciona a autogestão existencial. Obviamente, não tinha como a gente fazer uma apresentação de um livro específico sobre a autogestão existencial sem trazer a teoria da autogestão existencial. Esse capítulo foi escrito por um dos nossos colegas, dos voluntários, um voluntário antigo aqui da Apex, e que propôs essa teoria toda da autogestão existencial, com base em uma lógica simples. Toda organização, vamos pensar aqui, toda organização e administração faz uso de muitas ferramentas. Estas ferramentas, o que elas trazem de reflexão? Para dentro de uma empresa, como é que eu posso fazer um bom planejamento para melhorar os resultados organizacionais? Eu faço um bom planejamento, definindo metas, definindo objetivos, e entendendo como essa empresa pode ser melhor, mais exitosa. A mesma coisa ocorreu na proposição para a autogestão. Como é que eu saio da realidade de uma empresa e caminho na realidade de uma melhor gestão pessoal? Por isso que ficou com o nome da autogestão existencial. Como é que eu fico mais produtivo no âmbito da minha gestão de vida? E dentre os conteúdos da autogestão existencial proposta pelo pesquisador Laenio Loche, nós temos um conjunto de itens, e aí eu vou, em uma das páginas aqui do livro, falar das funções da autogestão existencial. São basicamente seis funções. As funções perpassam por várias áreas, onde a primeira delas é como eu faço um planejamento da minha vida, um planejamento existencial. A segunda é como é que eu melhoro, uma vez que eu tenho um bom planejamento, como que eu tenho uma boa auto-organização, como eu organizo melhor a minha vida para alcançar aquilo que eu me planejei, como é que eu dirijo, então vamos lá, um crescendo. Eu planejei, eu me organizei melhor, como é que eu guio o meu dia a dia para alcançar os melhores resultados? E aí, uma vez que eu tenho planejado, organizado, estou no controle da minha gestão, eu estou guiando o meu dia a dia, a minha vida, eu posso ter ferramentais de controle, que é o autocontrole existencial. Como é que eu faço para garantir que aquilo que eu planejei e que eu me organizei para tal seja alcançado? Quais indicadores que eu terei, quais metas que eu vou estabelecer para controlar o meu cotidiano? Então, uma vez que eu passo por planejar, organizar, dirigir, guiar a minha gestão pessoal e tendo um mínimo de autocontrole, aí eu vou identificar aquilo que está faltando, que é uma outra das funções, que é a auto-capacitação existencial. O que me falta que eu preciso me capacitar para alcançar os resultados que eu gostaria? E aí, não tem como fugir, todas as pessoas precisam se manter na vida, viver o seu dia a dia, que nós chamamos aqui da auto-manutenção existencial, que é a preservação da vida pessoal. Então, pense, você que está me ouvindo, e isso está bem descrito no livro, cada um desses pontos, como que você está com essas seis funções da autogestão? Você tem um bom nível de planejamento? Você tem um bom nível de organização pessoal? Você está guiando, está controlando a sua vida e com algum tipo de acompanhamento de indicadores, de metas? Se você tem isso, provavelmente você identificará aquilo que é lacuna e que você precisa correr atrás, se capacitar, como é que você se mantém no seu dia a dia. Então, a apresentação de um dos capítulos, um dos primeiros capítulos desse livro, ele vem, então, com essa contextualização teórico-prática da autogestão existencial. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto, como eu disse, foi escrito pelo Lainio Loche, que propôs toda essa lógica da autogestão, e aí, quando eu fui fazer o curso da autogestão, eu identifiquei que é o segundo ponto fundamental, é uma divisão das áreas da vida. As áreas da vida, elas vêm conectadas com um tema importante, que é refletir sobre quais funções que você desempenha no seu dia a dia. Então, provavelmente, você que está me ouvindo aqui, me assistindo, já parou para refletir, ou não, sobre quais são os papéis que você realiza ao longo de uma semana. Você tem o papel de filho, é pai, é mãe, você é funcionário de uma empresa, ou você é o empresário, o dono dessa empresa, você é um síndico de um prédio, de um condomínio, você é voluntário de uma instituição, quais papéis você desempenha? Você é estudante de uma faculdade, de uma universidade, de uma escola? Todos esses papéis ocupam um grande espaço no nosso dia a dia. E quando a gente começa a parar para pensar nesse grande espaço que é ocupado por esses diversos papéis, esse desempenho, esse cotidiano, ele acaba, às vezes, sendo bem utilizado, bem otimizado pela própria pessoa, mas, às vezes, ele acaba sendo mal utilizado. E quando eu utilizo mal o meu dia a dia para cumprir com todos esses papéis, eu provavelmente terei uma má gestão existencial. A má gestão é simplesmente aquele momento onde eu não consigo desempenhar bem cada um dos papéis que eu deveria e que eu gostaria de representar e os resultados começam a não aparecer. Um dos pontos fundamentais da autogestão é que você reflita se todos esses papéis que você vem desempenhando estão exitosos. Se eles deveriam estar ali no seu dia a dia. Se ao longo de uma semana, o tempo que você define, dispende para cada uma dessas funções está adequado ou não. Parar e refletir sobre isso, pensar na sua agenda pessoal para uma semana, o que você faz com o seu tempo pela manhã, de segunda a sexta-feira. Se você faz exercício físico, qual a carga horária de trabalho. Sobre todos esses aspectos, é importantíssimo que você pense as funções que eu venho desempenhando, os papéis que eu estou desempenhando estão adequados com o meu momento evolutivo? Será que eu poderia abrir mão de algum papel que eu não precisaria necessariamente estar fazendo naquele momento e isso está atrapalhando a minha agenda pessoal? Então, essa é uma reflexão que facilita e que é o grande ponto de viragem entre uma má gestão e uma melhor gestão, a gestão mais adequada do seu cotidiano. Então, a primeira reflexão é, quais papéis você desempenha e se todos deveriam fazer parte do seu dia a dia? Quais funções você vem desempenhando nesses papéis e o que deveria ser mantido ou não? Uma vez que você pensou sobre isso, aí a gente volta naqueles itens das funções da autogestão. Para cada um desses papéis, você tem um planejamento? Você está bem organizado? Você está guiando da melhor forma? Você controla o êxito ou não desses papéis? Essa é a primeira reflexão que você deveria parar para fazer. Uma vez que nós pensamos, ao longo do momento que eu estava escrevendo esse livro e refletindo quais capítulos seriam interessantes, eu utilizei uma lógica que também vem da autogestão existencial, que é dividir a vida em áreas. Quais áreas da vida que você coloca dentro da sua agenda estão sendo priorizadas e quais não? Então, a divisão que foi feita dentro do livro é apresentando basicamente oito áreas da vida. A primeira delas é a área da intraconsciencialidade. Aparentemente pode parecer uma palavra muito diferente, mas nós estamos falando do indivíduo intraconsciencial. É a consciência se avaliando, se olhando mais no seu introspecto. Por isso que a gente traz a questão da intraconsciencialidade. Você, ao longo do dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, para para refletir sobre os seus sentimentos, sobre os seus traços de personalidade, sobre aquilo que é um traço força, uma potencialidade sua, ou sobre aquilo que é um traço fardo, uma fragilidade, uma fraqueza sua, e que você poderia se desenvolver melhor. Agora, essa é uma das áreas da vida. E essa área da vida, muitas vezes, ela é deixada de lado, quando você não está parando para pensar que o resultado das suas escolhas, da forma como você vive, impactará, sobremaneira, no seu dia a dia. Então, eu deixo aqui uma reflexão sobre a importância desta área da vida, que é a intraconsciencialidade, para que você pense sobre diversos aspectos do seu, da sua realidade como consciência. E aí, nada melhor para trazer uma reflexão sobre essa, do que buscar uma pesquisadora da Conceiciologia, já de anos, e que já passou aqui pela PECS, que eu fui atrás da professora Milena Mascarenhas. A professora Milena, ela contribuiu, sobremaneira, nesse capítulo, porque ela tem uma visão de contexto histórico, de realidade da para-história. Então, ela fez um cotejo, um olhar que proporciona a você, leitor, observar vários pontos que, não só da sua realidade, desta vida, mas quais são os impactos que já vêm das vidas anteriores e que estão trazendo resultados positivos ou negativos. E você, se parar para pensar sobre isso, você vai ver que alguns traços da personalidade, da sua personalidade, você não aprendeu nessa vida. Ninguém, na sua família, nenhum dos seus pais, dos seus amigos, te trouxe aquele ponto de vista, aquela forma de pensar. E você já veio com aquilo inato. Aquela é uma informação que você, desde que você se vê, se entende por gente, você atua daquela forma, muito diferente dos familiares, dos irmãos, de todas as pessoas do seu entorno. Então, isso, muitas vezes, traz um traço de personalidade de vidas, de contexto de passado. Então, vale a pena você aprofundar em um capítulo que reflete, que traz um olhar para a sua intraconsciencialidade, para você como indivíduo, do temperamento, da realidade, de como você está tratando o seu cotidiano. A segunda área da vida tem o aspecto da saúde holossomática. O que isso tem diferente quando nós falamos da questão da saúde, simplesmente? É que, se eu fosse falar apenas da saúde, eu ia falar apenas do veículo soma, o corpo físico, esse corpo mais denso que nós temos. Só que, quando nós, e aí, utilize o princípio da descrença, quando nós estamos utilizando esse olhar da conscienciologia sobre o veículo de manifestação corpo, essa sua representação, nós incluímos outros veículos de manifestação que vão além do corpo físico. O corpo físico, sim, você precisa se preocupar com a questão do exercício físico, de uma boa alimentação, esses pontos são fundamentais de um check-up, dos exames frequentes sobre a sua saúde somática. Mas, você já parou para pensar sobre o seu corpo energético? Nós chamamos aqui do energo-soma. O seu corpo energético, ele influencia em uma série de questões que, às vezes, você não está tão bem. O seu corpo físico está bem, ele está estável, mas, energeticamente, você está uma baixa. E isso tira a motivação, isso te deixa para baixo, muitas vezes. E não é porque você tem nenhuma dor física, mas é porque você está com algum desequilíbrio energético no seu dia a dia. Às vezes, você não acordou muito bem, você vai ali numa mata, você vai, olha pela janela, um ambiente que revigora, que te traz um ânimo diferente, uma motivação, você recupera as energias e melhora o seu dia a dia. Então, isso faz parte de um olhar da saúde holossomática. Assim como o corpo das emoções, o psicossoma. Você observa que, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você cuida da sua realidade emocional, do seu equilíbrio emocional, ou você tem dependência emocional de outras pessoas. você tem como se sustentar aquele momento que você está mais sob pressão num ambiente de trabalho, num ambiente familiar. Como que você fica? Você se desestabiliza ou você mantém uma lógica, um raciocínio, uma lucidez? Isso tudo tem a ver, não com o corpo físico, ele tem muita relação com o corpo das emoções. O seu psicossoma tem um reflexo muito grande no seu dia a dia. Então, vale pensar, não só, de novo, pela saúde física, mas pela saúde energética, pela saúde emocional e, por que não, pela saúde intelectual, da sua cognição, da sua memória. Porque a memória, ela influencia, sim, no bem-estar. Você é uma pessoa que se esquece de tudo, que não se planeja, que não tem um bom controle da agenda. Isso tudo tem a ver com a sua cognição. Você não gosta de estudar, você não gosta de ler. Isso deve ser, muitas vezes, por um desequilíbrio no mental soma, no corpo da intelectualidade. Veja, a partir de agora, não dá para você falar que você nunca pensou sobre vários veículos de manifestação, que você só tinha que se preocupar com o corpo físico. Tem outros três veículos que são atinentes ao tema de como é que eu melhoro o meu rendimento pessoal. e aí tem a ver com a saúde, mas nós estamos falando de uma saúde que vai além do corpo físico. E nada melhor do que trazer um médico para falar sobre essa realidade. Eu fui atrás do professor Eduardo Martins, doutor Eduardo Martins, que é cardiologista, mas ele traz toda uma visão integral da saúde, da consciência. Eu até brinco, quem vai visitar o doutor Eduardo no consultório dele ele vai identificar que na recepção tem vários conteúdos de leitura. Por quê? Porque ele entende que a questão da saúde não é apenas o que está acontecendo com o coração, e sim com o que está acontecendo no contexto integral daquela pessoa. Então, o doutor Eduardo traz contribuições muito importantes no capítulo da saúde holossomática. O próximo capítulo, ele traz uma realidade que impacta a todos nós, pelo menos, e dependendo da sua fase de vida, que é a questão profissional. Cada um de nós investe, muitas vezes, a gente despende no mínimo oito horas diárias se dedicando para uma profissão numa ocupação, um ofício diário que você se dedica e aí depois você tem um ganho financeiro. Essa questão profissional, nós fomos atrás de uma profissional que estuda, inclusive, convencionalmente, sobre o tema de carreira. E ela trouxe, a professora Sandra Tornieri, trouxe uma contribuição ímpar para que cada um de nós pudéssemos parar e entender se aquela carreira faz sentido com a gente, se a área profissional está nos trazendo motivação ou está nos deixando desmotivados, se a área profissional nos completa e compõe com uma área que também nós vamos falar logo à frente com a questão financeira. Porque, assim, se eu dedico oito horas por dia da minha vida no trabalho, que tal eu ter um trabalho que me reequilibra em todos os veículos de manifestação emocionalmente, nas energias, na questão da intelectualidade? Porque se qualquer um desses pontos estiver abalado quando eu estiver trabalhando, a probabilidade de, ao longo do tempo, eu me cansar e não ser tão exitoso é muito grande. Então, vale a pena parar e pensar sobre a área profissional, o que você tem dedicado de tempo quanto à sua carreira? A sua carreira é algo que você gostaria e que você se dedica com vontade? É prazeroso estar atuando naquela profissão? ou é algo que, como dizem, quando começa a musiquinha do Fantástico no domingo, você entra quase em depressão? Porque amanhã tem mais um dia, mais uma semana de trabalho e aquilo não é motivador. Pare e pense. Se você está numa situação dessa, é um grande desequilíbrio das áreas da vida. Porque você vai dedicar, se essas áreas da vida fossem uma pizza e cada fatia fosse uma das áreas da vida, você, um pedaço da sua fatia estaria num nível muito grande de motivação. E a recíproca é verdadeira quando nós fazemos um contraponto. Porque, às vezes, tem pessoas que amam trabalhar, que adoram aquela profissão que estão fazendo. Só que aí entram para o outro ponto, que é o orcarolismo, que é a sobrecarga do trabalho. Ela dedica não apenas oito horas de trabalho por semana, ela dedica doze, quinze, dezoito horas para o trabalho, se é que é possível a pessoa ser produtiva com uma carga horária tão grande. E aí, ela deixa a questão da autoavaliação, da saúde, vai ficando todos esses pontos de lado. E esses pontos de lado, em algum momento, serão chamados para a mesa. Se eu não cuido nunca da saúde, eu não faço um check-up, eu não faço exercício físico, eu não cuido da minha alimentação, em algum momento, esse excesso de trabalho e o descuido das outras áreas vai ser cobrado. Então, não tem como você viver uma vida intensa de trabalho e não observar essa outra área que é a do seu corpo físico, do seu holossoma, não apenas o corpo físico. Então, pense se você hoje está se dedicando mais do que deveria, menos do que deveria, ou se você está super desmotivado com essa área profissional. Porque, se ela é uma base e ela fornece o recurso necessário para você cumprir os seus objetivos de vida, ela precisa ser prazerosa. Nós utilizamos aqui um trinômio quando falamos da profissão, que é motivação, trabalho e lazer. A sua profissão, a sua atuação profissional, deveria ser tão interessante que ela é motivadora, você dedica-se para o trabalho e aquilo é tão gostoso que parece um lazer. E eu não estou falando aqui que você não precisa ter lazer. Você precisa sim ter lazer porque isso é fundamental para o seu equilíbrio energético, para o seu equilíbrio emocional, mas, se você está em uma fase de vida onde o trabalho tem importância, defina os limites para isso. Nós utilizamos, e está aqui descrito nos capítulos, um termo que são os mínimos existenciais e os tetos ou os máximos existenciais. Se a área do trabalho é algo que você tende a ser workaholic, defina o máximo. Olha, acima de oito, dez horas eu não vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar doze horas nesse momento durante seis meses, porque esse é o máximo que eu vou me dedicar a isso, até o meu negócio levantar, até esse negócio que eu estou investindo agora para se estabilizar. Então, são vários pontos que você precisa definir. Assim como, você que está precisando do recurso financeiro, tem que definir um mínimo de tempo de trabalho, porque esse mínimo de tempo de trabalho vai lhe proporcionar ser, cumprir com aquilo tudo que você deseja e alcançar os seus objetivos pessoais. Espero que vocês estejam aí captando e quem estiver no Facebook, se quiser fazer alguma pergunta, coloque aí que a gente pode responder, mas eu estou passando aqui pela terceira área da vida. Já falamos da área intraconsciencial, já falamos da área da saúde holossomática e já falamos da área profissional. A próxima área que está descrita neste livro e essa área foi uma das que eu escrevi, é a área da interconsciencialidade. Lembra que no começo eu falei da intraconsciencialidade, é interno, é intraconsciencial, é a consciência se avaliando. Quando nós falamos na área da interconsciencialidade, por que eu achei interessante escrever esse tema? Eu venho ao longo do tempo trabalhando muito com a questão da gestão de pessoas, do olhar para os relacionamentos, para o olhar familiar, eu voluntariei em uma instituição antes de vir para a PECS, que tinha muito a questão do grupo, do grupo karma, com um olhar de aprofundamento. E aí, ao longo desse tempo eu fui observando como é importante você pensar sobre as amizades, os vínculos de consciência que você interage no dia a dia. Quem são os seus amigos? Esses amigos lhe colocam em linha com os seus objetivos ou lhe tiram daqueles objetivos pessoais? Será que você possui amizades positivas que lhe alavancam ou você possui amizades ociosas que te tiram dos seus planos principais? Essa reflexão ela é muito importante para você definir o seu cotidiano. Porque vamos pensar, se a pessoa decide iniciar um relacionamento com alguém, esse par com que essa pessoa está definindo iniciar o relacionamento precisa ter um mínimo de alinhamento de objetivos. Porque se for muito dispar, se for uma pessoa que não tem os mesmos objetivos, a probabilidade de não ser exitoso esse relacionamento é muito grande. Então, é fundamental que você pare para pensar se as escolhas que você vem fazendo dos vínculos de relacionamento, seja de relacionamento a dois, seja nos seus relacionamentos familiares, da comunidade, dos amigos de trabalho, se eles estão com objetivos próximos ao seu. E aí eu não estou falando que você deve fazer assepsia de vínculos e que você deve cortar amanhã as amizades que não estão tão positivas. Você pode fazer isso ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho um conjunto de amigos da minha infância que eu gosto muito deles, mas não são amigos que eu me planejo encontrar semanalmente com uma rotina muito intensa. Por quê? Porque os objetivos desses meus amigos eles são um pouco diferentes dos meus. O que não quer dizer que eu não tenha um vínculo de afetividade por essas pessoas que uma vez, duas vezes, três vezes por ano eu não encontre e não seja muito positivo encontrá-los. porque tem uma troca, tem amizade, eu quero bem aquelas pessoas, aquelas consciências. Mas, para o meu dia a dia, para o âmbito de trabalho, para o âmbito social, aquela pessoa que eu vou marcar para fazer um exercício físico junto, tem que ser pessoas que me levam para resultados positivos, que me motivam, que me levem para cima e que, obviamente, eu leve essas pessoas para resultados melhores para elas. Então, pensar sobre as inter-relações, sobre as amizades, sobre os relacionamentos, sobre o seu relacionamento com a família, ela lhe encaminha e por isso que nós tratamos como uma área da vida, porque ela é um eixo principal que deixa estabilidade. Você como uma pessoa, se você tem um relacionamento com uma pessoa estável, é muito positivo, porque você alcança resultados e a pessoa está ali torcendo por você. E se você tem alguém que não está muito alinhado, às vezes, essa pessoa vai querer que você não faça aquilo que te motiva. Então, pare, pense, seja franco com os seus vínculos de amizade, de relacionamento e pense, como é que eu estou mantendo as amizades, quem são elas e se eu estou conseguindo construir algum tipo de amizade. Porque, às vezes, as pessoas se encontram em um momento onde priorizam uma série de coisas e não priorizam as amizades, que são fundamentais para falar algumas coisas que, às vezes, a gente não gostaria de ouvir. Amigo, de fato, é aquele que, às vezes, põe o dedo na ferida e traz uma reflexão que, se eu estivesse quietinho lá na minha casa, eu não teria feito. E essa pessoa vem e faz algo que a gente costuma dizer aqui na Conceiciologia, que é a TARIS, a tarefa do esclarecimento. Nem sempre algo que deu errado, nós deveríamos olhar para aquilo que deu errado e parar para pensar que aquilo foi o pior dos mundos. Que tal eu aprender com os erros? Que tal eu tirar proveito daquela ocorrência que, num primeiro momento, a gente olha e fala puxa, mas precisava acontecer isso tudo? Precisava a minha vida virar de perna para o ar? Mas, o que você pode aprender com aquilo? O que aquele vínculo de relacionamento, aquele seu contexto de vida está querendo te mostrar? Tem uma expressão que muitas pessoas usam e que a gente fala aqui na Conceiciologia, que aconteça o melhor para todos. Mas, nem sempre que aconteça o melhor para todos, vai acontecer o melhor que você gostaria. Se você, de fato, gostaria que acontecesse o melhor para todos, às vezes, o seu desejo não vai ser cumprido. E aí, você está disposto a abrir mão de um ponto de vista para ouvir o ponto de vista de outro? Isso é ter vínculos de amizade que trazem reflexões que, às vezes, não são as reflexões que eu gostaria que elas trouxessem. Mas, existe um aprendizado mútuo. Se, nas suas relações, está existindo esse tipo de aprendizado mútuo, provavelmente, suas relações estão efetivas, estão positivas. Agora, se, nas suas relações, não existe aprendizado, e sim, as pessoas que ali estão, estão tirando você dos seus objetivos, você precisa repensar as suas amizades que elas estão com um nível de ociosidade muito grande. E, ainda, só para fechar essa questão dos relacionamentos, nós estamos falando dos relacionamentos humanos e sub-humanos. Como é a sua interação com o pet, como é a sua interação com o gato, com o cachorro, você tem afetividade para esses sub-humanos, você consegue interagir com esses animais, porque são sub-humanos, mas que nós podemos ter uma afetividade, uma troca, um vínculo energético muito grande. O próximo capítulo, ele fala sobre algo que eu já toquei no tema, que são as finanças. As finanças, eu também fui procurar um especialista na questão financeira, que também é médico e que trouxe uma visão médica da tratativa da falta do recurso financeiro e como você pode olhar para esse recurso financeiro. Eu costumo sempre dizer o seguinte, se você está num momento de vida com uma dificuldade muito grande financeira, é a grande oportunidade para você parar, puxar o freio de mão e observar por que aquele recurso não está chegando. Será que as suas escolhas estão as mais assertivas possíveis ou você deveria parar para refletir porque as escolhas não estão tão certas? Pensa, se o dinheiro é uma questão de energia que entra e sai, se ele deixou de entrar, ele pode estar querendo mostrar para você algo. E é isso que o professor Hernande trouxe no capítulo das finanças, ele que já vem escrevendo verbetes, que já vem ajudando e até existe um curso na PECS sobre inteligência financeira, ele vem contribuindo com esse tipo de reflexão para que todos nós possamos pensar a inteligência financeira aplicada aos nossos projetos de vida. Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, existem várias pessoas que falam sobre isso e vários especialistas que vão indicar como é que você aplica melhor o seu recurso, como é que você aplica em ações, como é que você multiplica o seu dinheiro, ok, mas a nossa reflexão e a reflexão do que o professor Hernande traz para esse capítulo é dinheiro para quê? Quais são os seus propósitos e por que aquele dinheiro não está chegando? Ou, se está chegando, o quanto você poderia acelerar aquele seu propósito? Isso tudo está descrito em um capítulo bem rico que traz todo esse olhar financeiro. o que a gente precisa parar para observar é se o recurso não chega é uma informação. Se está chegando em grande quantidade também perceba porque muitas vezes a pessoa se desvia pelo excesso de recurso financeiro. Não estou falando aqui que se você receber um recurso financeiro, uma herança que isso está errado. Mas como é que você vai aplicar? Será que esse excesso de recurso ou esse recurso de uma vez pode desviar? Quais serão as profilaxias que você fará para que isso não desvie? Não é de nada diferente do que os seus projetos pessoais. Porque às vezes a gente tem um conjunto de projetos pessoais e ou das duas uma ou a gente não alcança porque a gente fala que falta dinheiro ah, eu não consegui fazer isso porque está faltando dinheiro. E quando a gente observa e vai fundo nesse aspecto a gente vai ver que muitos dos nossos projetos de fato não precisariam de dinheiro para que eles saíssem do papel. Ou no contraponto a pessoa tinha vários projetos mas ela recebeu uma grana desalinhou hoje ela está viajando ela está fazendo uma série de coisas que está desalinhada daquele primeiro propósito dela. E não estou falando aqui que você não deveria viajar. A viagem faz parte de um momento de lazer de um momento de pesquisa de um momento de dedicação para você inclusive itinerar e dar aula esclarecer mais pessoas mas precisa ter todo um alinhamento tem que fazer sentido com seus propósitos pessoais. Um outro capítulo que foi escrito pela professora Sirlene Couto que já tem livros sobre esse tema é sobre a extrafisicalidade também é uma palavra diferente mas que traz uma percepção do que vem além do físico ela é uma percepção extrafísica das parapercepções muitas vezes a gente está num ambiente até aquelas pessoas que nunca pararam para refletir sobre essa questão extrafísica ela está num ambiente e estava tudo bem chega uma segunda pessoa e ela muda o seu humor algo fica estranho ela começa a ter uma dor essa é uma percepção que vai além do físico é uma percepção extrafísica provavelmente o corpo energético dessa pessoa teve essa percepção dessa energia que chegou e foi uma energia que mexeu com aquela pessoa isso é parapercepção parapercepção acontece no dia a dia às vezes a gente começa a pensar em uma pessoa e ela liga pra gente o que que é isso é só uma ocasião é algo que aconteceu do nada ou aquela pessoa começou a pensar na gente aquele pensamento vem com uma energia e a gente acaba percebendo aquela aquele contato que já foi feito tem uma palavra muito importante de falar quando nós pensamos na extrafisicalidade que é a palavra pensene pensamento sentimento e energia quando nós falamos no pensene ele vem sempre atrelado a uma consideração básica dificilmente ou melhor nunca eu penso de alguém sem emanar algum tipo de energia se eu falar pra você agora pense no seu pai na sua mãe em alguém que você gosta muito você vai pensar naquela consciência e emanará algum tipo de energia pra essa consciência então pensamento é ação porque ele nunca vem sozinho ele vem sempre com energia junto então pensei de fulano a energia já foi se a pessoa está com a percepção extrafísica aguçada ela sente isso você começa a interagir no dia a dia com a realidade extrafísica façam aqui um experimento eu sempre gosto de usar esse exemplo simples hoje em dia a gente vai menos ao banco porque nos aplicativos de celular muitas vezes a gente resolve quase tudo mas se você vai ao banco às vezes você está super bem está indo só pra pagar uma conta e aí você entra numa fila essa fila às vezes te deixa nervoso de repente você está encasquetando com a pessoa que está demorando no caixa eletrônico você já está olhando pro caixa que está demorando pra atender o idoso que está ali na frente aquele idoso que de repente nunca você iria se preocupar com aquilo mas o excesso de conta que ele está pagando começa a lhe causar uma reflexão um descontentamento faça o experimento se você estiver num contexto desse saia daquele local onde você está saia da fila mova-se de lugar e você vai perceber que todos os ambientes tem um conjunto de pensamentos sentimentos e energia que nós chamamos de holopensene às vezes a gente não estava pensando naquilo e quando chegamos no ambiente a gente começa a pensar daquela forma essa é uma interação extrafísica essa é uma percepção que é cotidiana e que nem todos conseguem dar o nome isso é parapsiquismo muitas pessoas quando entram ah, eu estou super bem vou fazer uma visita pra um amigo que não está muito bem no hospital aí a pessoa sai com dor de barriga sai com dor de cabeça não percebeu que teve uma troca energética não percebeu que parapsiquismo estava ali e a pessoa foi embolida por não ter a percepção então esse item esse capítulo foi muito bem aprofundado pela professora Sirlene com riquezas de detalhes com um conjunto de informações que vai fazer com você que já conhece o tema ou que nunca ouviu falar sobre isso pense o que é de extrafísico que ocorre no seu dia e que você poderia melhorar a sua gestão cotidiana porque lembre-se isso tudo faz parte de um conjunto de diretrizes para autogestão se eu observar a minha questão intraconsciencial a minha saúde as finanças área profissional e agora o que eu estou falando aqui a extrafisicalidade o meu desempenho diário evolutivo provavelmente será melhor então mas de novo eu sempre gosto de voltar com o princípio da descrença não acredite observe se isso que eu estou falando aqui faz sentido aplique no seu dia a dia e veja os resultados que você pode ter e se não der certo coloque aí no post no facebook Caio não vi sentido nisso gostaria de refletir mais e a gente expande a nossa reflexão mais uma área que é importante a penúltima área que eu vou falar aqui é a área da interassistencialidade como nós estamos falando aqui de um contexto existencial e nós estamos utilizando como princípio a questão da conscienciologia a questão que envolve um voluntariado que envolve não apenas uma questão egoica e sim o altruísmo você dedicar um pouco do seu tempo um pouco da sua vida para o outro ele sempre é algo que te retroalimenta então provavelmente nós não estamos aqui para nascer crescer armar um trabalho casar ter filhos e simplesmente isso provavelmente nós estamos aqui para fazer algo mais algo que está alinhado com os nossos propósitos e dedicar para um propósito de modo voluntário é algo que ajude mais pessoas só traz resultados positivos porque a gente sai da nossa problemática e vai olhar para a problemática dos outros nesse movimento que a gente faz a gente está assistindo a gente está se doando e esse resultado ajuda as pessoas a resgatar os seus propósitos a fazer aquilo que faz sentido isso dá um enorme resultado para a gente como consciência eu tenho ganho quando os outros que eu estou ajudando ganham conhecimento melhoram as suas vidas então fica aqui um convite para você que nunca se dedicou para o outro parar e pensar quanto que eu poderia do meu dia da minha semana dedicar para alguém será que eu posso ir lá aqui em Foz no Lar dos Velhinhos e dedicar uma parte do meu tempo para um conjunto de pessoas melhorar para ter uma atenção ou procurar alguma instituição da Conscienciologia e começar a dedicar escrever aquele conteúdo que você já sabe e disponibilizar para mais pessoas faça um teste perceba que isso fazendo parte do seu dia a dia você vai começar a acessar informações que até então você não tinha no momento que você não se doou que você ficou olhando para o seu umbigo e não parou para pensar nas pessoas que estão no entorno então essa é uma das áreas que a professora Sandra Tornieri que é a mesma professora que apresentou o capítulo da área profissional ela também participa muito aqui junto da Apex com um curso chamado TENEPs e Proexis que é um movimento a TENEPs ele é um movimento que é chamado o que significa a TENEPs é a tarefa energética pessoal é um movimento de dedicação pessoal que você faz uma doação energética e essa doação energética é sem um endereço específico eu não preciso focar em fulano beltrano ciclano para doar essa energia eu posso doar energia para o mundo eu posso doar energia nesse momento lá para a região de Brumadinho que está com vários problemas várias perdas familiares várias pessoas que morreram ou como nós utilizamos aqui o termo que dessomaram descartaram o soma esse soma físico e que estão ali as famílias num momento muito crítico e você se dedicar uma hora por dia 50 minutos por dia para doar energia para consciências que você nem conhece também faz parte desse movimento altruísta que você se dedica doa e você acaba tendo com certeza bons aprendizados com isso essa é a área da interassistencialidade essa área fecha a nossa pizza com sete grandes áreas mas eu disse antes que são oito áreas qual é essa oitava área é uma área que nós deixamos e tem um capítulo eu escrevi também esse capítulo que é a área outros pode ser que o seu momento de vida você já esteja se aposentando então você pode criar a área da aposentadoria e investir nessa área colocando lá o que você deseja dessa área da aposentadoria se é a questão de medicamentos se é a questão de uma dedicação para uma técnica que você gostaria de apresentar se é algo que você gostaria de ter um olhar para a família dos seus bens e que você gostaria de já fazer algum encaminhamento com esses bens seja o que for se o seu momento de vida seja você está num momento que você é estudante de uma faculdade de um colégio e você gostaria de gerir essa área do estudo de uma forma mais efetiva se você está querendo investir em um idioma desenvolver um outro idioma também é uma grande oportunidade para você parar e pensar sobre como é que eu posso que área que eu poderia ter um melhor ganho então veja falei bastante até aqui faltam 15 minutos para a gente fechar a nossa conversa aqui e eu passei pelas áreas da vida eu falei no primeiro momento sobre as funções da autogestão e nesse segundo momento eu falei de todas essas áreas da vida pergunto portanto nesse momento você está gerindo bem todas as suas áreas da vida você tem algum equilíbrio entre essas áreas você cuida de cada uma com algum nível de eficiência se não você deveria parar e pensar porque qualquer uma dessas áreas que não for priorizada pode ser que em algum momento fique falha e ela falha ela vai dar a demanda em determinada fase de vida como eu disse antes se você sobrecarregar a área profissional se essas áreas fossem uma pizza a área profissional ia estar tomando conta de quase todas as fatias dessa pizza como eu disse antes se essa área profissional for só aquela priorizada em algum momento vai faltar atenção para a família vai faltar atenção para a sua saúde e aí isso será cobrado muitos relacionamentos acabam finalizam não vão para frente porque a pessoa priorizou simplesmente o trabalho e não se dedicou para a questão familiar e a isso precisa de um equilíbrio mínimo a mesma coisa ocorre por incrível que pareça para aquelas pessoas que às vezes se mudam para a Foz desejam voluntariar o máximo possível e ficam aqui na Conceiciologia voluntariando oito horas e não se preocupam com a questão profissional financeira isso também não dá certo ela precisa ter um equilíbrio se é fase de vida de trabalho trabalhe com equilíbrio voluntarie com equilíbrio se dedique às suas amizades tenha equilíbrio a palavra-chave aqui é equilíbrio das áreas da vida então fica aqui um convite para você pensar quanto você está equilibrando cada uma dessas áreas e aí depois que perpassamos por todas essas áreas a nossa ideia foi fechar os capítulos do livro com dois pontos fundamentais um deles foi escrito pela professora Cecília Odeirich que é o capítulo da administração do tempo porque eu falei um pouco antes da questão da agenda pessoal mas como você administra o seu tempo no dia a dia você monta uma agenda da sua semana você organiza o que você deseja fazer nessa semana ou você sobrecarrega a sua agenda sem espaço para os problemas que surgem sem espaço para respirar sem espaço para ter um trabalho com as energias veja aquela pessoa que trabalha com a área da saúde e que coloca um paciente atrás do outro sem um momento para fazer uma descompressão ou desacoplar ou fazer uma desassimilação então vamos supor eu vou lá para o meu consultório eu sou psicólogo eu sou médico eu sou um terapeuta e aí coloca um paciente em cima do outro e não tem aquele momento para lavar o rosto para trabalhar as energias para desconectar do paciente interior e conectar com o próximo paciente a probabilidade do rendimento seu não ser efetivo é muito grande por isso a gestão do tempo a administração do tempo ela é fundamental quando nós estamos falando de autogestão existencial você precisa entender o que você faz com o seu tempo o seu dia a dia com a sua semana muitas vezes aqui na Apex nós temos um serviço chamado C-Apex Serviço de Apoio Existencial é uma atividade gratuita para você que tem algum tema que gostaria de trabalhar vir até aqui e tratar esse tema com um, dois especialistas esses especialistas vão fazer com que você reflita e muitas vezes você gostaria de trabalhar uma melhor organização da sua agenda é frequente quando nós estamos ajudando a pessoa se organizar melhor com a agenda com que ela olhe para a agenda e fale puxa está complicado a minha agenda eu estou com muita coisa eu vou ter que abrir mão de algo algumas pessoas já chegaram a chorar ali naquele momento porque elas se viram não foi porque ninguém forçou ela a chorar mas porque ela se viu numa situação onde ela teria que abrir mão de algo e abrir mão nem sempre é fácil para as pessoas e outras pessoas por incrível que pareça quando começaram a ter uma melhor gestão do tempo organizar melhor a agenda pararam e pensaram puxa o que eu estava fazendo com o meu tempo antes porque organizado cabe tudo e sobra tempo ainda para fazer alguma coisa por isso que nós resolvemos colocar um capítulo sobre a administração do tempo ele vem de um crescendo entendendo o que que é a autogestão pensando em área a área da vida e aí você para para refletir sobre o seu tempo e o último capítulo o que que ele trouxe uma vez que eu pensei sobre tudo isso quais são as minhas prioridades então o professor Will Denilson Senhorini escreveu um capítulo muito rico que traz o tema prioridades proexológicas ou as prioridades da sua vida quais são elas você já tem claro o que você gostaria para o ano de 2019 você já tem claro o que você gostaria para daqui 5 ou 10 anos você gostaria de estar como no âmbito das finanças no âmbito do trabalho no âmbito dos relacionamentos em cada uma dessas áreas da vida como você desejaria estar daqui alguns anos como que você desejaria fechar o ano de 2019 porque muitas pessoas fazem as metas mas é um número muito grande de pessoas que vão vivendo a gente costuma brincar com aquele cantor a gente brinca é um filósofo quase que é o Zeca Pagodinho brincadeira não tem nada de filósofo ali naquele contexto é uma música que ele criou que é deixa a vida me levar a vida leva eu se você deixar a vida te leva de fato mas lembra que eu falei das funções da autogestão você tem em uma das funções o autocontrole existencial se a vida não estiver controlada é coordenada dentro de um planejamento dentro de uma organização as ocorrências da vida vão levando e aí as prioridades o seu tempo tudo vai ficando inadequado e fica aqui o desafio para você parar e refletir sobre cada item que é prioridade prioritário na sua vida se você parar para pensar sobre cada um desses itens eu garanto e aí usando o princípio da descrença que a sua vida vai ter um outro paradigma terá um outro paradigma porque nós aí estaremos falando de autogestão de algo que você pode mudar a sua vida que você pode mudar a sua existência não adianta a gente ficar reclamando de tudo que vem acontecendo as ocorrências do dia a dia elas são simplesmente reflexo das nossas escolhas então se eu estou escolhendo algo equivocado as escolhas estão me trazendo tais reflexos se esse reflexo é algo que eu não gostaria de mais vivenciar que tal mudar as escolhas por isso que a gente fala muito das ocorrências do passado impactando no presente e das ocorrências do presente impactando no futuro se você quer ser uma pessoa diferente daqui a dois anos cinco anos escolha coisas diferentes do que você escolheu nos últimos anos porque as escolhas que você vem fazendo se você repeti-las te levará para o mesmo lugar onde você está chegando então fazer uma gestão da sua vida é olhar reperspectivar e pensar o que eu quero o que eu desejo e é por isso que eu fui atrás desse time de pessoas de especialistas somos em nove autores nesse livro esse livro ele não é um conteúdo que surgiu do dia para a noite foram dois anos e meio entre idas e vindas de escrita de correções de ampliação de reflexão como é que nós poderíamos melhorar a fala para chegar até cada um de vocês e óbvio nós temos um conteúdo aqui que envolve a linguagem da consensologia ele tem sempre em cada um dos capítulos uma palavra de entrada e uma explicação se aquilo não é algo fácil de você trabalhar faça a leitura sem a palavra de entrada faça uma leitura corrente que tem conteúdo que você com certeza irá captar se alguma palavra fizer falta existe um glossário que embasa toda essa reflexão sua e ainda assim cada um dos capítulos ele pode ser muito bem lido de maneira estanque ah eu gostaria de entender um pouco mais sobre a área da saúde faça a leitura do capítulo do doutor Eduardo você já terá um conjunto de reflexões ah mas agora eu gostaria de entender o que embasa uma programação existencial eu escrevi uma introdução sobre a programação existencial o que que é isso de onde surgiu como é que funciona a programação existencial então a ideia foi construir algo que a gente vem ao longo do tempo refletindo pra que você possa de fato aplicar isso no seu dia a dia e aí é assim que nós fechamos essa nossa obra que foi lançada há poucos dias com a intenção de proporcionar pra que o leitor pra que as pessoas que vão interagir com esse conteúdo possa colocar no seu cotidiano uma forma diferente de gerir a sua vida e obviamente uma vez que ela ela consegue desenvolver isso ela certamente terá novos reflexos novos resultados então fica aqui o convite pra vocês acessarem quem está de fora que está nos vendo pela primeira vez poderá assistir outras palestras sobre outros temas da proexologia sobre programação existencial todos os sábados que estamos aqui das 15h30 às 16h30 tratando um tema de modo gratuito quem quiser mais informações ou até saber como é que compra esse livro pode acessar o site do Shopcons basta colocar ali no Google Shopcons que vai acessar um site onde tem a venda desse livro nesse livro nós colocamos um link aqui que em breve a gente tem poucas informações nesse momento mas em breve vocês poderão baixar mais planilhas temos aqui essa informação que fica aqui atrás do livro nesta parte aqui que é um link onde você poderá baixar planilhas ver a entrevista com cada um dos autores interagir um pouco mais sobre este conteúdo este é um convite a algo que é foi escrito e está publicado mas que tem a ideia de ter uma expansão porque o conteúdo não para cada momento a gente vai poder atualizar ampliar e trazer mais reflexões para vocês e se você gostou de todas essas informações e deseja tecnicamente melhorar a sua programação existencial e pode ser que no primeiro momento não consiga fazer isso sozinho eu tenho aqui um convite para lhe fazer todos os anos na época do carnaval nós realizamos aqui em Foz do Iguaçu um curso que é esse daqui chamado balanço existencial esse curso o que ele traz de reflexão ele ao longo de quatro dias sempre na época do carnaval ou seja nesse ano de 2 a 5 de março nós temos um momento onde uma média de 80 100 pessoas em um mesmo ambiente guiado por uma apostila que foi pensada e que ao longo desses 17 anos de ocorrência vem sendo otimizada nós proporcionamos a pessoa que faz o curso nos dois primeiros dias fazer um autodiagnóstico da sua vida e aí nós estamos falando de um diagnóstico de vida e não só de um momento de um ano nós proporcionamos que a pessoa faça um levantamento sobre a vida desde o seu nascimento até hoje e os dois últimos dias do curso ele proporciona que a pessoa faça um planejamento pessoal que a pessoa saia daqui com um plano ok isso eu vivi e gostaria de chegar nesse momento o que eu posso fazer para isso então tem material que traz toda essa possibilidade para a pessoa pensar sobre como é que pode se desenvolver na sua vida e para acessar mais informações que vocês vão perceber que além dessa apostila nós temos casos que são apresentados para palestras que são ministradas nós poderíamos vocês podem acessar pelo site da Apex apexinternacional.org .org barra loja pode acessar essa informação ou pelo site que eu já passei antes apexinternacional.org que você também poderá acessar essa informação pediram aqui para a gente repetir o nome do livro o livro está aqui diretrizes da autogestão existencial basta você acessar o site lá da Shopcons que terá essa informação e fica aqui o convite para que você acesse tanto o livro quanto esse curso que nós divulgamos agora eu lhe convido te espero aqui estarei no balanço existencial e se você trouxer já lido o seu livro garanto que a gente vai ter um momento para poder conversar e entender o seu ponto de vista ok muito obrigado pela oportunidade espero que vocês tenham ampliado as suas reflexões sobre o tema e até a próxima até mais tchau Obrigado.